Bom dia! Vamos falar hoje sobre gato rouco. Às vezes acontece do gato simplesmente ficar rouco, ficar sem voz e as pessoas ficam bastante assustadas. Então, neste vídeo eu vou falar pra vocês alguns motivos que podem fazer com que o nosso gato fique rouco. O primeiro motivo são infecções respiratórias, como rinite, sinusite. O segundo motivo pode ser literalmente problema na voz. Alguns gatos podem desenvolver problema na voz devido à normalidade anatômica mesmo. O terceiro motivo pode ser a idade. Assim como a idade traz vários problemas, infelizmente as pessoas mais velhas às vezes têm problema e alguns animais também podem ter alguns problemas de saúde, também pode afetar a voz. Como exemplo, problema na tireoide e até problema na boca, na gengiva. Alguns sintomas de que o gato está rouco é a respiração dele forçada, fazendo barulho, chiando. Também ele pode estar ofegante, pode estar com tosse. Ele pode estar com o nariz escorrendo ou com o nariz entupido. O tratamento, como sempre, vai depender da causa, que pode ser algum medicamento, de repente algum antibiótico, alguma mudança na alimentação ou até mesmo a cirurgia. O importante é sempre levar rápido, porque quanto mais no começo qualquer tipo de doença, é mais fácil de tratar. O gato sofre menos e a pessoa gasta menos, porque o problema vai estar só no início. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo.